Música Boas, boas pessoal, bom dia! André Oliveira, tudo bem? É isso aí, já podemos estar aqui sem máscara, Portugal sem máscara E confesso que é muito bom, é muito bom sentir alguma normalidade Não tanto só pela máscara, como já falei, provavelmente eu vou usar a máscara ainda em algumas situações Mas se você sentir alguma normalidade, é bem legal Claro que algumas pessoas ainda usam, vocês vão ver no vídeo Pessoas com máscara, outros sem Porque também tem muitas pessoas que ainda não se sentem seguras E eu respeito, acho legal Mas Portugal já sem máscara Bom pessoal, vamos lá Por que eu acho que as pessoas não fazem as contas corretamente Quando pensam em Portugal, né? Primeiro, vejo muitas pessoas falando só sobre o tal do salário mínimo É muito comum eu faço um vídeo sobre assuntos financeiros Sobre Portugal É, você está enganando as pessoas Em Portugal ganha-se muito pouco, gasta-se muito Então, vejo muita gente focada nos tais 655 euros Quando na verdade, não só Essa não é uma realidade Ou seja, o valor não é bem esse Para alguns sim, é verdade Há pessoas que realmente ganham isso Mas depois você tem algum subsídio Você tem algumas coisas Você tem algum acréscimo nesse salário Mas por que um país como Portugal Não pode viver só de salário mínimo Você tem aqui lugares, bairros, restaurantes, hotéis Casas, apartamentos De padrão médio, né? Se você pensar assim Então como é que essas pessoas que estão vivendo nesses lugares Que têm esses carros, etc Estão vivendo Ah, tudo bem, algumas pessoas vivem de empréstimos Mas também tem que se pagar a parcela Não é bem assim, não é? Então, a gente não pode achar Que o país todo vive nessa situação Você tem as classes sociais aqui Mais ou menos bem definidas E você tem também Claro, infelizmente, alguma pobreza E muita pobreza escondida, é verdade? Mas você não tem um foço gigante Entre o rico Nem vou dizer o milionário, tá? Vou dizer do rico Você não tem um foço gigante Entre o rico e o pobre Então as pessoas, no geral Conseguem ter acesso a tudo Mesmo com um trabalhador É muito comum aqui As pessoas falarem Ah, mas Por que as pessoas que vivem em Portugal Os portugueses Ou quem vive em Portugal Trabalha, por exemplo, num restaurante Conseguem ter um BMW Porque, para já O preço dos carros aqui em Portugal Mesmo sendo um dos preços mais caros da Europa Em comparação com o Brasil É muito barato E depois, o acesso às coisas Mesmo para quem é uma classe média É diferente no Brasil Do que do Brasil, tá? Então, as pessoas que não vieram aqui Que não vivenciam Que não viveram em Portugal Não sabem das contas que estão fazendo Se você não veio a Portugal Não fale sobre Portugal Se você veio como turista Não fale como morador Porque você não sabe Você não viveu Agora, quem já trabalhou aqui Quem recebeu salário Ou ordenado Ou rendimentos E comprou coisas Viveu a experiência Essa pessoa pode falar Pela minha experiência Eu acho isso Agora, o que a gente vê É um monte de gente curiosa Que Pegam as ideias Aí pelos Facebooks da vida E ficam vomitando Literalmente Porcaria Pela internet, tá? Com isso, eu não estou dizendo Que Portugal seja o oásis Para você ganhar dinheiro Para você ser rico E etc Não, tá? Mas também é completamente errado Você achar que Portugal E que em Portugal Você não tem capacidade Ou possibilidade De ganhar muito dinheiro Porque você tem Muitas pessoas Muitas empresas E muitas famílias Ganhando muito dinheiro Aqui Tá? É como tudo na vida Você tem que saber O que colocar aqui Que produto Que serviço Que empresa Como colocar Quando colocar E desenvolver Então Agora Se você vier falar Para mim De salário Ok São poucos Realmente os cargos Que você consegue aqui Ganhar 10 mil euros 20 mil euros Aliás Vamos lá Só para vocês entenderem Um juiz Em Portugal Ganha em média 3, 4 mil euros Os deputados Ganham em média 4 mil Tudo bem Tem lá o O subsídio gravata O subsídio não sei o que Que é uma vergonha também Essa é uma vergonha Mas Os salários Que é 4 mil e pouco 3 mil e pouco Dá para você ver pelo Google Tá? Então você realmente Não tem assim Uma profissão Que você fale Uau Vou ganhar 20 mil euros Provavelmente Se você for um CEO De uma empresa Grande aqui Ou de um banco Ou Você for Administrador de um banco Aí sim Tá? Mas realmente Isso é muito São poucas pessoas Que tem isso Agora Se você desenvolver Um negócio Bem feito Aí Há chance De você Ter aqui Bons rendimentos Tá? Agora Também A gente não pode Só se focar no dinheiro Gente Eu acho Que vivenciar Portugal Também Não é só Uma questão Financeira Ainda mais Para o brasileiro Que vem de uma realidade Diferente dessa Muitas pessoas Vêm de realidades Muito violentas Cidades muito violentas E que Querem vivenciar Outra forma de estar E de ver a vida Então Não é só financeiro Não é só financeiro E é importante Que a gente tenha Em mente isso Né? As pessoas Estão procurando Portugal Por outras questões Também Tá? Sem contar Que há muitas pessoas Há muitos aposentados Que vêm para Portugal É... Atrás dessa experiência Atrás dessa vivência E de uma tranquilidade Que infelizmente Não encontraram no Brasil Tá bom? Então Não dá para a gente Enfiar Tudo Tudo no mesmo saco Né? E E achar Que Aquela pessoa Que está falando De salário mínimo Ou de uma experiência Difícil aqui É... É igual para todo mundo Tá? A minha experiência Então em relação a isso É completamente diferente Dessa realidade Ok? Então Eu mesmo sou uma pessoa Que não posso reclamar É... Porque sempre tive uma Antes de eu agora Estar com a imobiliária Era... Fui personal Era personal Nunca Nunca tive um salário gigante Mas nunca Nunca tive dificuldades Acho que de forma geral Vivi muito bem Sempre aqui É... E é isso que a gente As pessoas têm que entender Que é essa... Essa... Essa clarificação Dessas ideias É que é importante A pessoa ter Que cada pessoa Que chega aqui Vai ter uma realidade Um trabalho Uma vivência E não dá para você Buscar a sua resposta Num grupo do Facebook Esquece Você não vai conseguir Fazer isso Tá bom? Então fica aqui Só esse alerta E esse bate-papo Qual é a sua opinião Sobre isso? Coloca aqui embaixo Do vídeo Não esquece Se você curte o canal Dá aquele gosto Para ajudar o canal E não se esqueça Todo domingo Temos o nosso encontro É... Às 18h30 Brasil Para bater papo Tá? Um abraço pessoal Caldas da Rainha Em força Valeu!